Postos. Olá, Raniele. Boa tarde. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo, tirado de Brasília. Leitura do relatório. Houve pacificação na cúpula? Houve sim, viu, Amadeu. Após o jantar de ontem, os senadores conseguiram entrar em consenso, retiraram alguns pontos. Outros podem ser ainda acrescentados, porque ainda tem aí o período de uma semana para fazer ajustes. Mas o importante é que, por exemplo, em relação aos crimes contra o presidente Jair Bolsonaro, de 11 passaram para 9, porque não havia consenso sobre o genocídio e o homicídio. Foram retirados, porque precisaria de mais elementos jurídicos. Também tiraram a advocacia administrativa, que seria um crime previsto contra o senador Flávio Bolsonaro, porque também não havia prova de que o senador havia levado a precisa medicamentos ao BNDES para facilitar o financiamento daquele contrato da Covaxin. E aí, outros elementos também foram retirados, como, por exemplo, Silas Malafaia, o pastor, era uma proposta de indiciamento e foi retirado, assim como os dois servidores da FUNAI, que se enquadrariam ali também no crime de genocídio. O senador Renan Calheiros, antes de começar a leitura do relatório final, ele falou com a imprensa e explicou por que fez as substituições, as trocas que foram consenso ali entre a maioria. Vamos ver. Nós estamos tratando de quase 70 indiciados, numa investigação coletiva parlamentar, e com 29 tipos penais diferentes. Você ter divergência em torno de um ou de dois, substituir um e trocar um outro por um terceiro indiciamento de crime contra a humanidade, isso nessa circunstância dificílima que nós estamos vivendo, quando a sociedade cobra que sejam responsabilizadas aquelas pessoas que, de uma forma ou de outra, participaram desse morticínio, é quase unanimidade. O senador Renan Calheiros retirou o homicídio e o genocídio. O senador Humberto Costa explicou isso para a gente logo pela manhã. Lembrando que as penas ali, se somadas dos crimes de imputados ao presidente, que tem crime de responsabilidade, crimes contra a humanidade, também crime de epidemia, somados, chegam no mínimo a 50 anos, uma média de 75 anos e pode chegar até 150 anos de prisão, de acordo com os senadores. Vamos ver a explicação do senador Humberto. Por que nós entendemos que não caberia o crime de genocídio? Primeiro, nós colocamos que não é a palavra final. Nós vamos demandar que uma investigação mais aprofundada sobre genocídio seja feita. Segundo, nós estamos analisando única e simplesmente a atuação na pandemia. Em relação ao homicídio, estava colocado lá, homicídio doloso, qualificado, com motivo torno. Também foi uma questão técnica. O homicídio, ele tem que ter a identificação de cada vítima individualizadamente. Na verdade, o que aconteceu foi uma ação coletiva que produziu as mortes. Por isso, nós colocamos o tipo penal, que inclusive tem pena maior do que o próprio homicídio doloso, que é epidemia com resultado de morte. Então, Amadeu, agora a gente vai ver a parte que o filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro, chegou aqui logo pela manhã, falando da reação do presidente sobre a CPI. Inclusive, imitou ali como seria a gargalhada de Bolsonaro. O presidente também, em evento no Ceará, disse que a CPI não produziu nada além de ódio e rancor. Flávio Bolsonaro também citou uma série de crimes que Renan Calheiros teria cometido. Vamos ver. Aquela gargalhada dele? Porque não tem o que fazer de diferente disso. É uma piada de muito mau gosto o que o senador Renan Calheiros faz. Por isso que eu falo com relatórios de cara de pronto inconstitucional. Não tem nada que se aproveite. Ele prestou um grande desserviço à população. Não há uma coisa diferente a ser feita pela Procuradoria da República a não se arquivar essa maluquice, essa peça de ficção, essa peça medonha que o senador Renan Calheiros trabalhou aqui para que seja aprovada hoje. Porque ela não para em pé. Só contextualizando para vocês no relatório final do qual tive acesso está inclusive a quantidade de propostas de indiciamento que serão levadas para a Procuradoria Geral da República, para o Ministério Público e também aqui para a Câmara dos Deputados porque tem também o deputado federal Ricardo Barros, que é o líder do governo na Câmara e que estaria aí envolvido em possíveis indícios de corrupção até porque o relatório é dividido em blocos, né? O senador Renan Calheiros ele separou bem desde a disseminação de fake news, incentivo ao tratamento precoce, gabinete paralelo, também indícios de corrupção na compra de vacinas no contrato da Covaxin e da CanSino, o escândalo da Prevencênio e também do colapso de oxigênio em Manaus. São 68 propostas de indiciamento, 66 pessoas físicas, incluindo o presidente Jair Bolsonaro, os atuais ministros, Onyx Lorenzoni, Wagner Rosário, da Controladoria Geral da União e também ex-ministros. E o ministro da Saúde também, Marcelo Queiroga, ele está ali como proposta de indiciamento. E ex-ministros, Eduardo Pazuello, é um deles, e também o ex-chanceler, Ernesto Araújo, além dos três filhos do presidente, por fake news. Senador Flávio Bolsonaro, que vocês acabaram de ver, deputado Eduardo Bolsonaro e também vereador Carlos Bolsonaro. Além das empresas, precisa medicamentos e VTC Log, como eu havia adiantado ontem. E durante a leitura do relatório, o senador Omar Aziz teve uma pequena discussão com o senador Marcos Rogério, que vai apresentar voto em separado, mas que isso só vai ocorrer na próxima terça-feira, antes da votação do relatório do senador Renan Calheiros. O senador Omar Aziz relembrou por que a CPI foi criada. Vamos ver. Nenhum cidadão está acima da lei. Isso vale, inclusive, para o presidente Jair Messias Bolsonaro. Diante do exposto, eu indifiro o sua questão de ordem. Ela está indefinida e o presidente vai ser investigado, sim, porque tem provas muito grandes como a conduta dele. E essa CPI, ela foi feita principalmente para analisar a omissão principalmente do chefe do poder executivo do nosso país. A vergonha que o país passa diante das suas declarações e dos seus posicionamentos. arroba-lhe dos estados. Vossa Excelência, daqui a pouco eu vou lhe responder. Pergunte para a senadora Soraya se ela não fez o dever de casa. Aí a separação de poderes está correta. Está? Então, veja bem. Senhor presidente, não vai obedecer a ordem dos trabalhos, senhor presidente. Eu lhe ouvi. O seu... A sua questão de ordem está indefinida. O presidente cometeu muitos crimes e vai pagar por eles. O senador Marcos Rogério queria fazer mudanças no texto, mas não é possível um relatório de uma CPI, a não ser que um voto dele em separado fosse aprovado se o parecer de Renan Calheiros não for aprovado na próxima terça-feira. Na quarta-feira, eles já vão dar os encaminhamentos na Procuradoria Geral da República, no Ministério Público e outros órgãos. Só lembrando, Amadeu, que havia uma expectativa pelo nome do ministro da Economia, Paulo Guedes, já que ele teria ali orquestrado um pacto na visão dos senadores para que a economia não parasse e incentivasse o uso do tratamento precoce. Mas esse nome não foi colocado por Renan Calheiros até agora. Amadeu. O fato é, dois ministros foram poupados. Claramente, aí nos bastidores houve um trabalho e os nomes de Paulo Guedes e Braga Neto não constam do relatório final do Renan. A votação é terça-feira. O Ranieri, ontem o Ari trouxe, depois você enriqueceu com informações, a possibilidade de lançamento ontem à tarde do novo Auxílio Brasil em torno de R$ 400. Só que, depois do programa aqui, o anúncio foi cancelado por causa de problemas fiscais. estava faltando dinheiro no orçamento. De ontem para hoje, o que é que andou vai ser anunciado quando e vai ser mesmo de R$ 400 o Auxílio Brasil? Sim, Amadeu, era 17 horas de ontem quando o anúncio foi cancelado em cerimônia no Palácio do Planalto. Foi no momento em que os ministros Ciro Nogueira da Casa Civil e João Roma da Cidadania vieram ao Congresso tentar negociar a viabilidade do Auxílio.